O Tríbulus terrestris é um produto fitoterápico obtido de forma natural a partir das plantas. Ele ficou em alta nas academias, sendo bastante consumido por pessoas que buscam estilo de vida saudável. Mas o que é o Tríbulus terrestris? Ele é proveniente de ervas daninhas encontradas em diferentes regiões do mundo. As substâncias presentes nele são as saponinas, os alcaloides e os flavonoides. Quais são seus benefícios? O Tríbulus amplia a concentração da testosterona funcionando no organismo como um adaptógeno. Além disso, é capaz de regular o hormônio quando o corpo está produzindo uma quantidade inferior à esperada. Ou seja, o composto de plantas regula a produção natural do organismo. Ganho de massa muscular. Por consequência da regulação da testosterona, o ganho de massa magra é otimizado. Nível de força. Quanto maior é o nível de massa magra, melhor desempenho você terá na execução de sua rotina de treinos. Perda de peso. Como ele estimula o corpo a produzir mais massa magra, o tecido adiposo sofre redução, impactando diretamente no seu peso. Suplemento é vida.